O que nós queremos é criar boas condições para a prática da habilidade esportacional, em particular, e aqui no que diz respeito ao desafio, ao surf. A viajar pelo mundo tive a oportunidade de comparar esta praia do Cabo Delo com tantas outras e tenho a certeza que esta praia está ao nível de tantas das melhores no mundo, portanto merece também este projeto, merece uma iluminação noturna. Eu conheço praias em todo o mundo, conheço praias em Portugal inteiro e esta praia é uma das praias mais consistentes a nível de ondulação e a nível de proteção do vento. Nós esperamos, desde mais que as pessoas tenham o fruto do projeto, vai ser uma mais-valia para nós, porque conseguimos alargar o horário de surf, conseguimos ter. Estas e outras notícias em figueira.tv Estas e outras notícias em figueira.